Moisés que escreve e fala, eu já vi praga, eu já vi peste de dia, de noite, para tudo quanto é lado, mas o povo escolhido podia passar, ele viu o anjo da morte, a morte passando de casa em casa, e levando os primogênitos, passando de casa em casa, mas onde tinha a casa do povo de Deus, aquele anjo da morte não entrava, pode estar passando perto de você, mas não vai pegar você, você está comigo aqui em nome de Jesus, pode estar passando, porque ele cuida de nós, porque nós estamos cobertos, quase te pega, mas ele te tira, quase te pega, mas ele te protege, quase te pega, mas ele te marca com o sangue do cordeiro, que você tem aliança, diga eu tenho aliança, diga alto, eu tenho a marca do cordeiro, mais alto, eu tenho a marca do cordeiro, você entende isso aqui, ele te livra, do laço, ele te livra daquilo que tenta te prender, com a armadilha, ele nos tira, e a peste que passa, a praga que vem, ele não deixa chegar dentro da nossa casa, ô meu irmão, eu estou aqui para te dizer essa noite, você está coberto, você está coberto, para sair por essas portas essa noite, e cumprir o chamado de Deus na tua vida, você está coberto, porque nada vai resistir você, Jesus falou que praga nenhuma, você poderia comer até alimento consagrado, pisar sobre escopião e serpente, não haveria mal nenhum sobre aquele que crê no poder da palavra de Deus, eu te pergunto, você crê no poder dessa palavra para a tua vida em nome de Jesus, creia, praga nenhuma, praga mal algum, aleluia, da peste perniciosa, verso 4, cobrir-te-á, aleluia, quem está feliz nessa noite? cobrir-te-á, com as suas penas, e sob as suas asas, estarás seguro, cobrir-te-á, com as suas penas, e sob as suas asas, estarás seguro, porquê que Deus nos cobre? qual é a palavra de Deus em nos cobrir? o que que Ele está querendo dizer quando Ele nos cobre? como uma galinha cobre os seus pintinhos, Ele levanta as suas asas, e nos fecha, e nos protege, está cercado, nos cercou, amém querido? está comigo aqui em nome de Jesus? Deus está dizendo para você e para mim claramente, para pegar o André, tem que passar por mim primeiro, para pegar você, tem que passar por Deus primeiro, para pegar você, tem que passar por Deus primeiro, e eu pergunto, quem acredita que ninguém vai conseguir passar pelo poder de Deus? praga nenhuma, seta, macumbaria, feitiçaria, palavra maligna, palavra de inveja, palavra de ódio, sabe, aquele chamado olho gordo, não é verdade? aquela língua, não é? fala para quem está do teu lado, para te pegar, tem que passar por Deus primeiro, dá um brado de vitória a Ele, se você crê nisso, Ele sobe, Ele cobre para isso, para pegar, tem que passar por mim primeiro, por isso que Ele falou, Ele continua dizendo claramente, por isso o quê? Caiam mil, e dez mil à tua direita, o quê que vai acontecer? você não será, meu Deus, você não vai ser atingido, tu, versículo 7, tu não serás atingido, por quê? porque eu estou coberto, eu estou coberto, tem uma redoma, tem uma proteção, tem uma blindagem sobre você, que é o próprio Deus, criador de todas as coisas, isso é uma palavra, que você deve tomar posse dela, para que ela se realize, na tua vida, em nome de Jesus, olha o verso 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio dia, sabe o que é isso aqui? eu esqueci o nome daquele desenho antigo, que é um velhinho que vai andando, e tudo caiu em volta dele, Mr. Magu, se você não sabe o que é, depois você vai no YouTube e pesquisa, Mr. Magu ia andando, vinha caminhão, batia, caia pedaço de piano, caia tudo quanto é coisa em volta dele, ele ia, tudo em volta dele, o pau quebrando e ele passando, eu quero dizer para você, que você é o Mr. Magu dos dias de hoje, Sra. Magu, e Sr. Magu, fala para quem está do teu lado, paz do Senhor, Magu, fala com ele, enquanto você anda, vai passar seta do teu lado, terror da noite, peste da noite, morte ao meio dia, agora aponta para ele e fala, mas tu, não serás atingido, tu 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 não serás atingido, glória a Deus, glória a Deus, Nós estamos cobertos, estamos cobertos, essa é uma palavra de vida e real para nós, caiu um mil. A peste que se espalha, talvez você tenha amigos hoje que estão presos, mortos, famílias destruídas, casamentos aniquilados, essa peste passou perto de você, mas não te pegou. Você não está entendendo, eu vou falar de novo aqui, você está numa terça-feira, hoje é terça-feira, é terça-feira irmão, é terça-feira, tem um amigo que cresceu com você, está lá no bar, no meio de uma pinga, no meio de uma prostituição, aquela amiga que era a sua melhor amiga, não teve um encontro com Jesus ainda, aquela coisa, está com a vida destruída, e você está aqui, ó, sã e salvo ouvindo a palavra, a peste passou perto, mas não pegou você. Glorifica o Senhor, porque Ele te livra da peste, que voa e assola ao meio dia, Ele é Deus de misericórdia, Ele nos livrou da peste perniciosa. Deus nos livrou de coisas, querido, que às vezes a gente não tem coragem de falar na igreja. É ou não é verdade? Deus nos livrou de coisas, que você até fechou, Ele chora, mas fala só com Deus, Deus, obrigado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que passou perto demais. É só eu ou tem mais alguém aqui? Tem muito louvor que é só eu e Deus que falam. Tem muito louvor que é só eu e Deus, quietinho ali, na hora que eu estou tomando banho, na hora que eu estou fazendo é que eu estou assim, meu Deus, meu Deus, essa peste passou perto e o Senhor me livrou, aleluia. Tem mais alguém aqui ou só eu nessa noite? Dá uma glória a Deus aí? Amém! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí